Oi, Malta Gira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do VEDA e eu hoje já estou assim com o primer e tudo e estou com esta cara de sono, desculpem, mas este fato está um bocado agreste. Antes de tudo, vocês devem ter se apercebido que ontem não entrou o vídeo e eu puse uma explicação no Facebook, no meu Facebook e no meu Instagram relativamente ao assunto porque a minha câmera está a querer, como em dizer, passar-se os carretos outra vez então umas vezes assumo a bateria, outras vezes não e eu estou a começar a panicar um bocado por isso está a ser um bocadinho mais difícil ainda de pôr vídeos todos os dias mas eu estou a fazer um esforço super mega grande, por isso eu espero que vocês gostem mesmo assim e eu hoje trago-vos a maquina e fala, parece que eu já tinha o primer na mão e por isso vamos fazer este maquina e fala porque eu tenho que me arranjar porque vou ter uma reunião hoje e tem que ser, por isso bora lá. Eu ia gravar no jardim hoje, mas está tanta fumarada, está o céu completamente cinza escuro tipo, pô, está mesmo cheio de cinzas e está horrível para estar, por isso é impossível estão mesmo a cair cinzas e o fogo não é assim tão próximo quanto isso por isso não dava mesmo para estar lá fora e o cheiro não está nada fácil por isso se puderem ajudar os bombeiros, pessoal, sou a primeira pessoa a dizer façam deixar água, leite, coisas assim mesmo básicas porque eles também precisam, também são seres humanos como nós, ainda não são nenhum robôs e é preciso valorizar mais o trabalho de um bombeiro que eu honestamente eu não teria a coragem de o fazer e eles têm, por isso vamos ajudá-los, né? Eu vou utilizar a Naked 2 hoje, a Naked 2 e a Chocolate Bar e vou fazer assim um look mais sexy luminoso, tem que ser porque eu hoje tenho uma, aliás, tenho duas reuniões no centro do Porto que vêm novidades boas, não é? Mas dão muito trabalho a preparar essas novidades, gente, e eu ando toda rota, hoje também não dormi bem e ontem como estava grande, grande calor, pelo menos aqui pelo Porto, estava super calor e hoje não está assim tanto, aliás, hoje já ficou um bocadinho mais para o frio e eu comecei logo a sentir, tipo, o meu corpo começa logo, começa-me a dor as costas, os joelhos, tipo, mas não nada dos ossos e assim. Eu ando muito, mesmo muito afastada do Snapchat e eu ando muito morta para o Snapchat, mas é mesmo sem querer, porque é assim, quer dizer, sem querer sendo, não é? Porque eu ando mesmo muito cansada, mas vocês conseguem ver que eu estou com ar cansado e não estou a conseguir dar a volta a este cansaço porque, honestamente, nem me apetece sair da cama, não é? Tipo, apetece-me dormir em tempo e, por exemplo, hoje eu acordei, era praticamente quase meio dia e é mesmo porque estou cansada e só quero a dormir, por isso é que eu também não ando tanto no Snapchat e quando estou a fazer alguma coisa ou algo do género não tenho muita vontade de pagar no Snapchat, por isso é que eu ando assim mais, pronto, afastadinha. Agora vou utilizar chocolate bar com este castanhinho mais bordoa, para fugir para a bordoa e vou aquecer aqui a parte externa e marcar o côncavo. Mas falando de coisas boas para o vídeo não ficar uma depressão, que não pode ser, porque aqui não há depressões neste canal, se vai cansar-se, mas depressões nunca, é simplesmente o facto de eu estar a trabalhar em dois projetos segredos, são oficialmente top secret e são novos, ok? São coisas que eu acho que no último aquele fala falei-vos que estava a trabalhar nos projetos e não sei o que, é sim, ok? Mas estes não têm nada a ver, são dois novos projetos que eu acredito que só terão acabado para aí daqui a um ano, pelo menos um deles, só daqui a um ano. E vão ser assim projetos em grande. Um deles vai ser mesmo muito, muito grande e assustador ao mesmo tempo e é algo que é um sonho meu há mais de 4 anos e já trabalhei muito por ele há 4 anos, totalmente de segredo, de vocês, do mundo, só mesmo os meus familiares e o João é que sabiam. E estou mesmo, estou há bastante tempo a lutar por ele e entretanto manti o projeto numa gaveta porque é assim, pessoal, não andava e eu era muito novinha na altura, por isso não tinha a cabeça e a mentalidade que tenho hoje e o conhecimento que tenho hoje, por isso deixei mesmo numa gaveta porque era completamente absurdo, mas é um projeto que eu vou andar para a frente, Deus queira que sim, que tudo correu bem nesse sentido e se andar efetivamente para a frente, eu acho que vocês se vão passar, tanto como eu me passei, que estou-me a passar neste projeto, nesta fase e é uma coisa muito boa, pelo menos na minha perspectiva é uma coisa mesmo muito, muito boa. Agora vou só marcar um bocadinho mais a parte externa com um pincel de promenor, devia dizer de esfumar, eu estou mesmo bem. Ai malta gira, estamos agora no eyeliner, já fiz este. Estou a usar o meu eyeliner 77 da Inglot. Bom dia. Bem, não ia fazer puxado, mas eu estou tão mocadinha que eu se faço puxado, tenho a relação que vai aí tudo para o roto, por isso é melhor. Então pessoal, vou utilizar o volume, o modelo 108, que são muito lindas. Eu andava com uma saudade disso, sabe? Estou na postiça, gente. Vocês não estão vendo, não estão não. E vou lá começar com a esquerda, burra pá. Burra que eu não vi, qual é que queria? A pessoa virou minhas trancinhas, Kim Kardashian, que lindo, Laurinha fez. A Laurinha é a minha fada madrinha, para quem não sabe, é a minha fada madrinha dos cabelos e ela é que me faz as tranças, Kim Kardashian. Wait, que agora estamos numa altura sensível. Olha que eu acho que acertei ali, olha. Tau! Já está. Hummm, amazing darling. Ai que saudade de ter meu cabelo sana postiça. Já estou muito mais animada. Hummm, I'm too hot, hot damn. Got the police and the fireman, too hot. Já está a pistania. Que linda que eu estou. Que coisa linda e bafônica dessa vida. Vou agora passar para o primer de rosto, vou utilizar o Professional, o Matte Rescue. Que é esse daqui. E vou já pôr, eu ainda não terminei os olhos, eu sei. É aqui para o propósito, gente. Fica uma quantidade suficiente aqui para o rostinho. Entretanto, vou preencher as minhas sobrancelhas, enquanto o primer está a sentar doitinho. E eu perdi o meu brow gel da Inglot, que foi uma pena, porque era um dos melhores produtos para sobrancelha que eu alguma vez testei, mesmo. E a Inglot só vai agora, o mais próximo de mim é Aveiro. Na altura eu comprei em Lisboa, por isso vou ter que mandar vir o site ou assim, porque ela era simplesmente espetacular mesmo. Eu sou muito sincera, eu odeio as minhas sobrancelhas, porque elas têm um monte de falhas internas e sem qualquer tipo de sentido. E então elas eram mil vezes piores antes de ser eu a fazê-las, porque eu fui tirar o curso de design de sobrancelha, como acho que falei aqui pelo YouTube. E então, tipo, ninguém conseguia fazer a sobrancelha como eu gostava, mas tipo, ninguém mesmo. Então eu disse, ok, eu vou tirar o curso para ser eu a fazer as sobrancelhas como eu quero. Por exemplo, as pessoas diziam-me que eu nunca poderia arquear a minha sobrancelha e olhem a diferença. Primeiro, claro, que tem um bocado de maquilhagem, óbvio que não tem diferença, mas que eu nunca conseguia arquear naturalmente e a verdade é que consegui, porque elas antes eram completamente retas e o pessoal dizia, ai, não dá para arquear, é só a sobrancelha lisinha, é lisinha, é só a avó lisinha. E olhem a diferença logo que dá, o impacto, né? Tipo, por amor a Deus. E agora vou fixá-las um bocadinho com o brow drama da Mayboy, que é muito bom no gel, muito bom mesmo. Agora vou passar para os olhos outra vez e vou utilizar o Perversion da Urban Decay, o lápis, que é super preto, é o 24-7 Glide On Eye Pencil. Eu nem sequer vou pôr máscara de besteiras em cima porque não vale a pena e não vou dar a estragar, vou danificar mais as besteiras, coitadinhas, são novas e custam. Agora vou passar para a base, vou utilizar a Perfection Lumière da Chanel, que é a minha favorita. Ah, pessoal, eu estou a pensar fazer um Q&A, perguntas e respostas aqui no canal, por isso eu gostava de saber o que é que vocês acham, se devo avançar com isso ou não. Eu acho que sim, que devo avançar, porque normalmente tem bom feedback da Lusha Park, só que eu tenho sempre que anunciar pelo YouTube, vocês são preguiçosos nas outras redes sociais, é o que eu sinto. Acho que tem muito mais público atento no YouTube do que no Facebook, no Insta, até no Insta já está melhor, mas pelo menos relativamente ao Face, é mais paradinho. Ok, para corrigir vou utilizar o Pro Longwear da MAC, o corretor, que honestamente é o melhor corretor que eu alguma vez experimentei nesta vida. E ele supostamente é para trabalho, só que, como é de dizer, eu não aguentei. E isso também para mim, porque ela é mesmo muito amor. Vou matificar um bocadinho o meu rosto com o Micronize Compact Powder da Makeup Store, que é só o melhor pode sempre, o melhor pode sempre. Agora vou fazer contorno e iluminação e blush. Hummm, que lindo! Estejam atentos à minha página de Facebook e não só porque eu vou ter assim umas boas novidades relativamente ao curso no Porto, porque é assim, vocês, eu disse-vos isso no vídeo que vos contei que ia começar a dar cursos, eu tenho que ter uns certos padrões de qualidade, sabem, porque se não for numas condições que eu gosto, que eu sou um bocado exigente dessas coisas, de forma que as pessoas estejam a absorver tudo a 1000% e que gostem daquilo que estão a fazer e que seja uma formação boa a todos os níveis, pronto, eu tenho que ter reunidas determinadas condições. E por essa razão é que eu entretanto só abri uma e agora ainda estou a trabalhar um novo projeto também, com uma entidade formadora, a qual estas reuniões estão a acontecer, a qual ontem me reuni enquanto hoje vou reunir outra vez, sempre assim a bombar e vai ser mesmo muito bom, mesmo muito positivo, por isso eu espero que vocês estejam mantidas e gostem, porque vai mesmo, vou fazer um vídeo de propósito retorno do assunto, porque vai ser mesmo para bombar, sabem, mesmo para bombar a coisa. Para blush vou utilizar o trio da Sleek, o Lace, ok, e acho que vou utilizar aqui o vermelho matte, porque eu hoje estou de vermelho e tudo. Tanto pó, gobe, levezinho, que é para não ser too much. Vamos ao lató, ah já o sei, o lató que eu vou utilizar, é sem dúvida este, é que eu nem tive que pensar muito. Vai ser o Amore Metallics, os metálicos da Milani, o vermelho, que é o 06 Metally in Love. Meu Deus, se vocês viram esse vídeo, estava brutal, não estava? Que cores lindas! Ok pessoal, estou mesmo quase, quase pronta, só falta pôr aqui embaixo dos olhinhos sombrinha, e vou pôr também um bocadinho aqui da máscara, a Lace Sensational da Maybelline, e já fica outra história. Ok pessoal, e está este Maquilha Fala, espero que vocês tenham gostado, espero que não estejam muito aborrecidas, que eu sei que não estou com a minha energia no topo, perdona-me chiquitas, mas eu também sou um ser humano e às vezes enquanto ffff, né, também fico cansada. Mas eu espero mesmo assim que vocês tenham gostado, eu sei que foi um bocado um vídeo para encher choristas, como eu costumo dizer, mas a verdade é que eu não estava a contar com o facto da câmera me estar a falhar desta forma, e neste momento não reúno condições para fazer um vídeo melhor, ok? Mas eu espero mesmo assim que vocês tenham gostado e queria-vos também pôr a par desta situação da Câmara, e dos novos projetos que aí vêm, e Deus queira, mandem energias positivas para que os dois grandes projetos se realizem, que eu estou aqui a ficar de medo, mas eu espero que vá tudo correr bem. Não se esqueçam de deixar as vossas sugestões de vídeos aqui em baixo, deixar o vosso comentário, de subscrever o canal e de fazer um like neste vídeo. Um enorme beijo e um queijo!